Pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. Não esquece de curtir, de compartilhar o vídeo para as pessoas que sabem que têm interesse em assuntos de economia. Hoje eu vou continuar falando sobre políticas macroeconômicas de natureza de curto prazo. A gente falou um pouco do que é o sistema de meta de inflação, como funciona a política monetária. Hoje eu quero falar de um aspecto da política fiscal, que é esse aspecto do combate ao ciclo econômico, ou da atenuação, da moderação do ciclo econômico. A política fiscal tem diversos usos e ela é muito mais versátil, digamos assim, tem muito mais instrumentos e muito mais propósitos do que a política monetária, que é basicamente estabilizar a economia, a inflação ali perto de 3% e tal. A política fiscal também pode ajudar a economia monetária nessa tarefa. Então é isso que eu queria ressaltar aqui. Como? Bom, quando tem uma recessão, principalmente através do que a gente chama de estabilizador automático, que é uma coisa assim, uma maravilha, quase que uma roda, uma bela de uma invenção. Quando a economia afunda, o que acontece? Você precisa de um estímulo, né? Ah, sei lá, aconteceu alguma coisa no mundo, o investimento chinês desacelerou, a gente exporta muito para a China, e aí o PIB deu aquela desacelerada, o desemprego cresce, né? A política fiscal, como que ela vai agir? Automaticamente, isso que é legal. Bom, automaticamente, os gastos do governo crescem, porque quando cresce, por exemplo, o desemprego, cresce os gastos, com o seguro desemprego, o gasto do governo cresce. E o déficit do governo, porque a arrecadação de imposto cai, né? Se eu estou com menos renda, eu pago menos imposto, certo? E às vezes você paga até percentualmente menos imposto, se você mudar de faixa e tal, porque a sua renda se reduziu. Então, tem todos esses mecanismos embutidos na política fiscal que facilitam o combate a uma recessão. Na hora que tem a expansão, também tem isso, porque na hora que tem a expansão econômica, a arrecadação de imposto sobe, e aí o governo aproveita, ou deveria aproveitar, ou pode aproveitar essa arrecadação extra para reduzir o endividamento que ele fez, né? Que cresceu durante a recessão, certo? E a outra coisa é que tem alguns dos gastos que automaticamente ligam quando a economia está em recessão, eles automaticamente desligam quando a economia se expande. Por exemplo, como eu acabei de falar, o seguro desemprego, tá? Então, a política fiscal tem essa coisa meio que automática dela para dar uma equilibrada no ciclo econômico. E isso ficou muito mais bem estruturado, até no mundo, de maneira geral, né? Depois da Segunda Guerra Mundial e tal. Muita gente acha que esse é um dos motivos pelos quais a gente tem uma volatilidade da economia hoje muito menor do que a gente tinha lá atrás, 80 anos, 90 anos atrás. Então, essa parte que eu falei de automática, mas também tem uma parte não automática que o governo pode ir lá, por exemplo, numa recessão, se a economia está muito anêmica, ele pode cortar alguns impostos, tá? O prazo da política fiscal é um pouco diferente do da política monetária, né? Porque você tem que ir lá no Congresso, aprovar a política monetária, o Banco Central vai, se ele está numa recessão, ele chama uma reunião extraordinária e corta os juros. No caso da política fiscal, isso daí é um pouco mais difícil de ser feito, porque os prazos legais, digamos assim, de implementação, do tomou-se uma decisão, vamos fazer isso, aí tem que falar com o Congresso e tal, para subir imposto, principalmente, né? Então, ele tem um prazo um pouquinho, complica o uso da política fiscal discricionária para o gerenciamento do ciclo, mas dá para fazer também. Quando bateu o Covid, por exemplo, uma baita queda de renda nas pessoas e tal, os governos, mundo afora, rapidamente aprovaram pacotes de transferência de renda para as pessoas que estavam mais precisando, ou que trabalhavam no setor de serviço, ou que eram mais pobres, etc. Então, a política fiscal também age sobre os rumos de curto prazo da economia. Ela deveria ser, em tese, um pouco mais apertada, né? Menos gasto, mais imposto, quando a economia está meio que aquecendo demais, a inflação está alta, e ela deveria ser um pouco mais frouxa, um pouco mais de gasto do governo, um pouco menos de imposto, quando a economia está meio que anêmica, tá bom? Até o próximo Fala, obrigado por seguir a gente, um abraço! Legenda Adriana Zanotto